Tentei fazer valer a pena Fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu dormir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os plantos nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor A gente tente a cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Mas fica assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Olhazinho, canta bem alto, vai! Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender É normal que a gente tenha se enganado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Tente entender Não dá Mas pra viver sem teu amor não dá Eu não consigo entender Porque você nem quis me escutar Será que você vai acreditar? Será que você vai acreditar? Será que vieram te falar? Será que eu não vou poder nem mesmo me explicar Pra te contar Com a real de tudo que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é O que parece ser Mas não se deixe levar Nosso amor vale mais 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 Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita Eu desejo mais você E não dá pra entender E não dá pra entender Não vai Me diz que vai Mas você fica E no final Depois vai brigar O amor tem muito mais prazer Prazer Quem gostou faz barulho Vamos lá Boa 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 Obrigado.